Então, a questão da importância com relação à síndrome reprodutiva é a mesma que a gente falou na aula passada, a gente deu início, a parte de síndrome reprodutiva é a aula passada. A gente vai ver que o agente teológico da diarreia é viral bovina, que assim como rinotraqueia infecciosa bovina, não tem o nome diretamente ligado a uma doença reprodutiva, mas justamente visto porque foi identificado inicialmente em casos de diarreia. Então, foi o primeiro sinal clínico associado à presença do vírus. No entanto, em estudos posteriores, verificou que o vírus da diarreia viral bovina, ele estava também muito frequentemente associado a doenças reprodutivas, que vão de aborto, uma formações, uma série de alterações. Deixa eu lembrar lá da microbiologia, é causada por um peste vírus da família Flaviviride, cuja espécie é o vírus da diarreia viral bovina, ou BVPV. Então, é um vírus envelopado, com RNA fita simples, polaridade positiva. Então, ele vai apresentar também um ciclo aplicativo muito rápido, tá? E associado também a RNA, alterações de biotipo e genótipo também, tá certo? A gente lembrar lá na microbiologia também, a gente viu que os genótipos, ou seja, de caracterização molecular, que consequentemente vai dar uma caracterização fenotípica para o vírus, eles são divididos em dois tipos, né? Vírus da diarreia viral bovina tipo 1 e o vírus da diarreia viral bovina tipo 2, tá? Sendo que o tipo 1 aí é o principal e é o mais prevalente nos casos de diarreia viral bovina, tá? De problema reprodutivo relacionado a BVD. Inclusive, ele tem uma variação muito grande com relação aos subgenótipos, e é um dos mais utilizados, esse genótipo, para a elaboração de vacinas, tá? Então, frente a isso, o vírus da diarreia viral bovina tipo 2 também que tem, seus subgrupos apresentam maior virulência, porém uma distribuição mais restrita, principalmente em estados aí do Canadá e também alguns estados aí do norte dos Estados Unidos, que já foi relacionado. Geralmente, que você tenha uma manutenção maior do vírus da diarreia viral bovina genótipo tipo 1, tá? E além dessa variação com relação ao genótipo, a gente tem a variação com relação ao biotipo, né? Ou atividade biológica do vírus. Então, a gente vai ver que a atividade biológica do vírus depende do genótipo, né? O biotipo citopático e não citopático, tá? O que isso representa, a questão do biotipo citopático e não citopático? É a capacidade de causar morte celular, destruição tessidual. Sendo que o biotipo citopático, né, fruto aí de recombinação e mutações, ele vai expressar uma proteína não estrutural responsável também por um maior dano tessidual, tá? Enquanto que o biotipo citopático, ele não vai expressar esse gene responsável por codificar essa proteína estrutural aqui, a NS3, consequentemente ele mantém maior viabilidade celular, ele não causa citopaticidade. Então, sendo assim, o vírus vai permanecer nessa célula e se replicando, produzindo uma quantidade maior de vírus, tá? Qual que é o grande problema com relação a essa maior virulência do não citopático? Salve pelo gongo. Tá? Não citopático. Tá? Com relação ao citopático. É pela variabilidade genética e a possibilidade de expressar ou não essa NS3. Qual que é o grande problema com relação a isso, tá? É que um vírus que, no entanto, não citopático, ele pode, dependendo do grau de adaptação hospedeiro, dependendo também da progene viral que produza, produzir estipes virais agora de biotipo citopático. Então, a doença no início, ele pode permanecer de forma não citopática, mas ele pode produzir uma progene viral que tenha biotipo citopático. Ou seja, altera as características, inclusive, da patogenicidade desse vírus. Altera, inclusive, o curso clínico da doença. Muitas vezes, que está numa forma subclínica, ele pode apresentar nessa forma clínica agora. Tá? Essas grandes variações aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é uma importância muito grande com relação a qual o biotipo do vírus infecta em determinado período de gestação. Que é a questão da produção, da formação de animais persistentemente infectados. Tá? Que isso gera um grande problema do BVD, é causado por esses animais PI. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá bom? Então, o grande problema com relação ao BVD são esses animais persistentemente infectados. São os animais nascidos, tá? Onde eles não vão apresentar qualquer resposta imune contra o vírus, justamente durante a infecção em determinada época ali da gestação. Tá? E esses animais persistentemente infectados, o próprio nome está falando, eles permanecem infectados durante toda a vida. E qual que é o maior problema disso? Ele está disseminando o vírus no rebanho. Ele é um reservatório ali de vírus, praticamente, disseminando o vírus. E o pior de tudo, ele não vai desenvolver em resposta imune nenhuma a esse vírus. Não desenvolvendo resposta nenhuma, ele vai estar sujeito o quê? A resultados falsos negativos no intestino serológico, por exemplo. Ele não vai produzir anticorpo, não vai ser detectado anticorpo, mas ele é infectado. Tá? Isso é uma característica peculiar, que é justamente isso que dá importância à BVD. Tá certo? E olha a variabilidade de vias aí de eliminação viral. Desde secreções, como também excreções. Então, isso é muito importante na disseminação do vírus no rebanho. E o tempo, variável, depende muito da forma clínica. Se é um vírus citopático, se é não citopático. O vírus não citopático, você tem uma manutenção por muito tempo, a disseminação do vírus no rebanho. Enquanto citopático, você tem geralmente uma disseminação menor, enquanto você tem a forma clínica. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na patogenia, mais especificamente disso. Tá certo? Com relação à disseminação do agente, né? A gente vai ver que também, com essa variação da forma clínica, a gente vai ver que a doença, ela se manifesta de diferentes formas. Tanto no problema agudo, né? Ou seja, de uma forma leve. Um problema mais severo, relacionado com ser mais agudo. E também a questão das doenças das mucosas, quando você já tem uma infecção por PI, quando você tem essa alteração no biotipo não citopático para citopático, você tem uma doença fatal nesses bovinos. Com relação também aí causada pela BVD crônica, que é uma doença mais variável. Vitalícia também, e tem uns sinais clínicos aí bem diferenciados. Tá ok? A gente vai falar melhor disso daqui na patogenia. O que que são? Tá bem? Com relação à transmissão, disseminação do agente, ela pode ser tanto horizontal, né? Como também vertical. Na transmissão horizontal, né? Se dá tanto pelo contato direto como indireto daquelas várias, que eu falei pra vocês, secreções. Tanto saliva, urina, fezes, né? Excreções aí também, tá? Tanto contato direto ou indireto. Direto, geralmente, está associado focinho, focinho, mucosa, mucosa. Ou seja, em casos de aboto, quando você tem essa relação, isso vai determinar o contato direto com a secreção, ou mesmo, por exemplo, com restos placentários, com fetos abotados, totalmente contaminados, infectados pelo vírus, tá? Então, com isso, você tem aí uma manutenção, uma facilidade maior da transmissão. Qual que é o outro grande problema? O vírus é eliminado em grande quantidade, dependendo da secreção ou dependendo da excreção, tá? Mais de secreções, como saliva, né? Você tem, por exemplo, uma serlorreia bastante evidente, cheia de vírus sendo eliminado, tá? Então, isso daqui, obviamente, vai contaminar a pastagem, vai contaminar a coxa, contaminar a água, é uma série de fatores aí, levando, obviamente, aí a maior disseminação também do vírus, né? Então, a disseminação, a transmissão iatrogênica também, em decorrência aí da exploração de animais, uso de encreção a animais, determinam um problema muito grave, certo? Então, por agulhas, material cirúrgico, luva de palpação, tatuadores, aplicadores de brinco, sêmen, dependendo aí por seminação artificial, monta natural, forma de secreção, pode também transmitir, tá? Esse vírus não é uma resistência grande no ambiente? Não, não, no ambiente não. Tá? Justamente por não ser não envelopado, só que o que acaba compensando essa falta de resistência? A grande produção viral, uma disseminação muito grande do vírus no ambiente. Então, isso faz com que, mesmo com radiação solar, mesmo você tendo fatores que acabam neutralizando algum vírus no ambiente, o número compensa essa falta de resistência. Então, isso faz com que você tenha a contaminação normal em dose, a dose infectante normal que você tem aí. Tá? Não são isso. Bom, com relação à transmissão vertical do agente, que pode ser feito, obviamente que aí a maior importância, com relação à síndrome reprodutiva, é justamente a transmissão transplacentária. Então, você tem aí justamente a vaca transmitida, podendo transmitir o vírus, tanto na fase embrionária, como também em fase fetal. Isso é frequentemente. Animais nascidos de vacas infectadas, eles nascem infectados. Então, não tem a questão de você ter maior, digamos assim, uma baixa variação, uma baixa nível de infecção horizontal em vacas gestantes. Não. Todo animal nascido de vaca gestante infectada, ele vai ser infectado. Então, ele já nasce infectado, com a possibilidade de permanecer infectado por durante toda a vida, dependendo do tempo de gestação que foi infectado. A gente vai falar bastante disso na questão da patogenia. cujo resultado, geralmente, você tem é abortos. E também má-formações. O PD, o senhor falou que é o reservatório. PI. No caso. Animal persistentemente infectado. Isso. Quando é que ele começa a demonstrar no caso de nascido? Ela é coisa que tem que ter uma alta carga parasitária? Parasitária não. Isso. No caso que a gente vai ver, na patogenia, está muito relacionado à produção, muitas vezes, como o animal persistentemente infectado, ele acarrega um vírus. Dependendo do biotipo, dependendo do genótipo, mas do biotipo não citopático, a tendência é que ele não manifeste sinais clínicos. Qual que é o grande problema do animal PI? Ele não está gerando imunidade nenhuma, resposta imune nenhuma contra o vírus. Porque ele, dependendo de, vai ver lá da fase entre 40 a 120 dias, que a vaca é infectada nesse período de gestação, você está tendo maturação do sistema imune do animal. Então, frente a isso, tudo que é apresentado para ele, ali, as células e viabilidades vão identificar como algo comum. Então, o vírus vai ser algo comum para ele. Então, ele não vai desenvolver, não vai ser um fator antigênico, capaz de estimular a resposta imune, desenvolver anticorpo, qualquer resposta imune, celular ou moral contra o vírus. Então, frente a isso, um animal que está infectado, ele vai permanecer com esse vírus produzido. Geralmente, o que você tem? A manutenção desse biotipo não citopático. Não citopático significa o quê? Não causa lesão à célula. Qual que é o problema disso? Não vai ter nenhum fator contrário ao vírus. Então, ele vai se replicar, realmente, bom tempo. Quanto mais tempo esse vírus replicar, maior a probabilidade de acontecer o quê? Num vírus RNA? Mutações. E ele começar a produzir progênia agora citopática. O que isso vai conferir? Vai alterar a questão da interferência da identificação com relação à resposta imune? Não, ele não vai continuar desenvolvendo resposta imune também, só que agora o vírus, ele tem perfil citopático de causar lesão. E aí que ele começa a aparecer, apresentar sinais clínicos. E, geralmente, a evolução, ela é o quê? Ela é fatal. Porque você não tem nenhum sistema imune, o sistema imune você não vai produzir nenhum anticorpo, nenhum agente neutralizante, ou que vai desenvolver a cura do animal. Então, esse vírus vai ter caminho aberto para causar lesão até justamente causar falência de órgãos, a destruição e a morte do animal. Qual a idade do som? Tá? A melhor é até um ano. Até um ano? É, geralmente falam de um ano, mas você já tem a BVD, a doença das mucosas, a gente chama de crônico, a nova doença das mucosas, que pode perdurar até, inclusive, em época de abate, 18 meses, 2 anos até. Já foi iniciado isso. Não, não. Geralmente, é porque você precisa de tempo para isso acontecer. Então, numa infecção clínica, quando você tem um perfil citopático, se não for um animal PI, esse vírus também está estimulando resposta imune, e o próprio organismo animal vai limitar esse acesso, vai limitar toda essa questão. Tá? Então, digamos assim, também não diga nunca, virologia você não tem regra geral. Então, pode acontecer, porém, a probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Pode morrer antes de... Exatamente. Tá? Certo? Bom, a gente já vai para a patogenia, para a gente entender justamente como é essa questão aí. Tá? A via ou aoronasal é a principal porta de entrada, então, seja por contaminação direta, infecção indireta, de secreções, excreções, aí onde apresenta o vírus. Tá? Então, pela porta de entrada da via oronasal, esse vírus vai atingir o trato respiratório superior, região de orofaringe, tá? Onde, obviamente, decorrendo aí de toda a questão da replicação e também da... da... da estabilidade de resposta imune, esses vírus, eles vão atingir tecido linfóide regional. Tem uma gente por células fagocíticas, vão lá, né? Vão fagocitar, vão levar esses vírus a tecidos linfóides secundários, ali regionais, tecidos linfóides secundários, ali linfonosos, principalmente, e vai fazer com que você tenha o quê? A expressão, justamente, para o estabelecimento de uma resposta imune. No entanto, tanto o tecido linfóide, como a região de mucosa de orofaringe, ou mesmo o trato respiratório superior, vão ser sítios de replicação primária. O vírus tem tropismo por células, tanto linfóides, como também regiões da mucosa da orofaringe, ou de todo o trato respiratório superior. Então, o vírus nesse local, ele vai causar em mente, o quê? Um processo de inflamação, se for a mente citopática, ou lesão, se for citopática, ou sem qualquer sinal clínico, se não for não citopático. Ele não vai estar envolvido em problema respiratório, tá? Mas qual que é o problema disso acontecer? Vai aumentar a carga viral no animal. Aumentando a carga viral no animal, depois a propósito de replicação primária, ele vai se disseminar para vários outros órgãos. E se for biotipo estipe citopática, é aí que você tem uma forma clínica que varia decorrente do órgão que foi afetado. Tá? Se for biotipo não citopático, geralmente você tem manifestações brandas, ou mesmo até ausência, então é uma doença subclínica, tá? Na forma de apresentação subclínica aí. Tá certo? Então isso, essa forma clínica variava vai depender exclusivamente da estipe viral, se é biotipo citopático ou não citopático, tá? Vai depender bastante do status imunológico do animal. Se esse animal apresenta o status imunológico bastante debilitado, isso vai fazer com que você tenha o quê? Um período de incubação, geralmente, mais curto e uma manifestação clínica mais severa. Tá? Se for ao contrário, se você tiver status imunológico do animal competente, de forma adequada, o período de incubação geralmente vai ser mais longo, com sinais mais brandos. Tá? Realmente isso que vai acontecer. Vai também depender da situação do animal, se ele está ou não está em fase reprodutiva, principalmente a gente está falando de vaca, se está prenha ou não prenha. Se está prenha, logicamente, a forma clínica que pode apresentar aqui são problemas reprodutivos ligados aí, obviamente, à manutenção, dependendo da fase de gestação que tiver. Se for uma vaca vazia, geralmente, o tipo de problema, ele vai estar relacionado a trato respiratório, ou mesmo, trato principalmente, o que dá o nome à doença, trato digestivo, digestório, melhor dizendo, né? Com relação a isso. Então, depende muito dessa situação, tanto do agente infeccioso, como também do hospedeiro. Tá certo? o status imunológico relacionado a isso. É diferente de uma placenta, de certa volta, ou em decorrência de brucellose, que também é para a brucellose? Não, geralmente a brucellose, ela tem um fator mais patogênico. Você tem, geralmente, uma lesão mais purulenta, piogranulomatosa, você tem uma lesão, uma necrótese, muito mais abrangente, comparada à IBR e BVD. A brucellose, ela tem uma patogenicidade, em decorrência de, ela atrai um infiltrado linfocitário muito grande para a região. Então, geralmente, isso tende a causar maior distrição, tessidual, consequentemente, a necrose é muito maior. Então, a quantidade de líquido purulento, liberado, todo durante o processo do aboto, que geralmente acontece na terça final de gestação, é muito mais relacionado a esse tipo de lesão. Já aqui de BR, tanto BVD, você não tem tantas alterações imorfológicas. Geralmente, o aboto, ele pode acontecer em toda a fase de gestação. Então, isso inicial, médio e final. Mas, geralmente, os casos de aboto, eles estão mais restritos a terça inicial. Quando tem BR, pode ter, é, daí no caso, você tem lesão clínica relacionada ao trato reprodutivo. No IBVD, você não vê isso. BVD, justamente, é problema reprodutivo com relação dando ao feto, ou ao embrião. A vaca, geralmente, ela pode ficar até assintomática, sem qualquer problema, e nasce um animal, muitas vezes, com uma formação, dependendo de uma infecção. Isso, a gente vai falar disso. além do estado imunológico, a gente vai ver que o BVD, ele tem um fator imunossupressor também. Então, pode determinar a ocorrência de infecções secundárias, geralmente ascendentes, também podem estar associados aí, agravando ainda mais o quadro. em relação a isso. Então, dependendo do estipe viral, se é citopático ou não citopático, se for citopático, você tem sinais mais aparentes, status imunológico deficiente. E se for sinais, com o animal estipe não citopático, status imunológico adequado, se não tiver em fase reprodutiva, são sinais discretos ou praticamente nulos. Então, geralmente, está associado a essa manutenção do animal como um animal infectado. Tudo bem? Bom, então a gente vai tratar a patogenia, com relação a essa diferença, a situação reprodutiva do animal. Lógico, que aí a gente deixa um pouquinho de fora a questão dos machos, já que você não tem sinais clínicos específicos do BVD no macho, igual que a gente viu na IBR a questão da balana post-it. Aqui você tem o IT, geralmente são sinais clínicos, leves, associados a um problema de trato digestório. Ou menos uma imunossupressão, mas bem leve, que mal é perceptível. Tá certo? Então, animais prens, não prens, melhor dizendo, você tem o IT, geralmente, infecção aguda. Então, realmente é um animal que ele vai estar disseminando a maior parte do vírus, não leva a um prognóstico geralmente reservado para a questão da mortalidade. Então, você vai ter a replicação em sítios localizados, como trato respiratório e trato digestivo. Então, sinais clínicos relacionados ao dano tessidual nesse tipo de sistema. Desde uma maior secreção nasal, hipersalivação, quando você tem a feta, trato respiratório superior, ou até o problema de a diarreia, que caracteriza a doença, que é o problema de um trato digestivo. Então, o vírus acaba disseminando o organismo, ele vai atingir células ali que tem uma intensa multiplicação, vai diminuir a capacidade absorptiva do trato intestinal, consequentemente, estabelece um quadro de diarreia. necessita de mudar, diarreia sem assento agudo no EI. Tudo bem? E pode ser uma doença autolimitante ou não. Porque o animal, quando ele é infectado, durante sua vida, seja adulto, depois de nascimento, quando já teve o desenvolvimento do seu sistema imune, já nascido, de forma taçadinha, o animal, mas ele é infectado, se o status imunológico dele for adequado, ele for um animal imunocompetente, geralmente, o que acontece? Ele vai ter sinais clínicos mais brandos, mas vai apresentar uma diarreia, um problema respiratório, porém, o sistema imune dele consegue bular essa infecção e eliminar o vírus do organismo. Ou seja, passa a ser uma doença autolimitante, ao ponto de, quando estabelecer uma resposta imune específica, essa resposta imune elimina o vírus, desenvolve uma resposta celular eficiente, por aí em diante, e acaba expulsando o vírus, determinando a morte viral, ou seja, a cura clínica desse animal, se apresentou ou não, como também a cura total da doença com relação à eliminação do agente infeccioso. O problema disso, de não ser autolimitante, é quando ocorre o quê? Em animais imunodeficientes, que aí, geralmente, a doença, de uma forma aguda, uma infecção aguda, passa a ser uma forma mais crônica, um pouco mais duradoura. E se tiver sempre essa questão de imunodeficiência, muitas vezes, você pode até ter a cura, a cura clínica, mas você tem recidiva depois, volta novamente também, independente se é biotipo citopático ou não citopático. O que vai variar aí, comumente, maior número de lesões, maior forma clínica no citopático e uma forma clínica mais branda no não citopático. Então, daí passa a ser não limitante. Outra coisa que interfere com relação é o vírus da diarreia bovina tipo 2, o genótipo tipo 2, aqui que tem uma virulência maior, uma severidade maior, mas geralmente são casos mais raros, a maior parte é causada pelo tipo 1. Então, obviamente, o genótipo do vírus interfere nessa condição clínica do animal também. Tudo bem? Não, ele desenvolve, porém dura mais tempo. O grau de patogenicidade é maior com relação ao grau de resistência. Diga, Fiel. Não, a gente está falando de animal não preenha, na vaca. Tá? Gente com isso. Então, sinais clínicos brandos, secreção nasal, diarreia, a imunossupressão, geralmente que pode ser evidenciada, infecção secundária, tanto bacteriana, presença até dermatite em decorrência da imunossupressão, mas o IBR está associado também. Então, é muito comum em infecções de BVD ter associação também com o vírus do IBR. E aí, novamente, esse animal, em decorrência da imunossupressão causada pelo BVD, essa vaga pode apresentar, inclusive, vulvovaginite, lesões postulares ali, vulvovaginite postular infecciosa, por exemplo, com problema respiratório em decorrência do herpesvírus replicando em trato respiratório superior também. Então, eu estou vendo que vai mudando um complexo de vários fatores encadiantes, um fator desencadeante que leva à infecção por outros agentes infecciosos. Hã? Não, sim. Se está conhecido a imunossupressão pode estar associado. Tá bem? Ou seja, o animal preen há uns sinais clínicos mais brandos, que geralmente a doença é autolimitante. Se for estabelecido boa prática de produção, exploração animal, por aí em diante, você não tem tanto problema. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à patogenia em uma vaca não preen, vaca vazia? Bom, então aqui a associação que tem, que a gente já falou no começo. O macho está da mesma forma. Mesma coisa. O macho seria aqui, uma infecção que seria do animal não preen e vai apresentar essa mesma patogenia. Tá? Isso é mais enorme ou jovem nem a coisa? Não. Um animal imunocompetente. Tá? Que não tenha, não esteja vazio, independente da idade. Tá? Hipersalivação, né? Caso da diarreia, geralmente associado também aí, né? Desidratação, também podem estar associados. O problema é aqui, ó. É animal preen, é vaca cheia. Tá? E a gente vai ver que existe uma variedade muito grande com relação à infecção. Em qual período de gestação essa vaca foi infectada? Tá? Tem uma infecção, tem uma variação bastante característica aí. Tá certo? Então, animais preen geralmente vão apresentar uma infecção aguda que estão ou associados tanto a problemas respiratórios como também de arreio. Só que a gente tem um organismo totalmente alterado fisiologicamente. Que inclusive todas as resistências à questão de imunológica animal vai estar alterada em decorrência de uma gestação em curso. Tá certo? Então, frente a isso, geralmente que você tem sinais clínicos são relacionados a trato genital. Tá? A trato reprodutivo. Cujo um dos principais problemas é justamente isso. Você tem aumento dos órgãos linfóides regionais, você tem maior vascularização. então tudo isso leva a você ter o que? Uma maior viremia no animal. Uma maior disseminação do vírus no animal. Frente a isso, qual que é um órgão bastante vascularizado desenvolvido que você tem ali? Todo, porque são útero, tecido placentário, uma série de outros envolvidos no trato reprodutivo. Então, o trato reprodutivo no animal ele passa a ser o órgão alvo. O sistema, o trato alvo ali para o vírus onde vai apresentar maior quantidade de células permissivas ao vírus e ali que ele vai encontrar células permissivas capazes de replicar. Desenvolver um processo para o gene viral. O grau de transmissão, como também o nível de diferentes tipos de sinais clínicos apresentados, também vão ser bastante dependentes principalmente disso daqui, do biotipo do vírus. Se ele é biotipo citopático ou não citopático. Lembrando, se é um biotipo não citopático, o nível ou grau de lesão tecido é muito baixo ou praticamente nulo. Então, os sinais clínicos relacionados à infecção por um vírus da diarreia viral bovina, seja genótipo 1 ou 2, mas de biotipo não citopático, vai ser muito leve, vai ser brando. Podendo causar infecções, mas ele vai estar estimulando a resposta imune e consequentemente muitas vezes não pode nem causar aboto. Se o animal nasce infectado, mas não vai ter aboto ou qualquer anomalia. O problema é quando você tem o biotipo o quê? Citopático. Que aí, dependendo da fase de citação, você vai ter sinais clínicos característicos. No início, desde o primeiro, no início da citação, você pode ter morte embrionária, aboto, uma série de fatores relacionados. Geralmente, o biotipo citopático quando infecta a partir aí da metade da gestação, você começa a ter má formações. Como também, dependendo do estado imunológico da vaca, você pode ter um animal infectado, porém com sinais clínicos praticamente zero, mesmo tendo o biotipo citopático. Precisa aí, que não apresentam o infecção dos vírus, mas eles não estão infectados, não estão liberando o vírus. Sim, não está liberando. Independente se o biotipo é o biotipo citopático, o grande problema do não citopático é o quê? A observação de sinais clínicos. Geralmente, você é diagnóstica ou suspeita clinicamente do animal. Ele não vai ter nem a suspeita, ele vai conhecer o biado. Esse é o grande problema. Realmente isso. Só vai ser prendido os animais que já nascerem infectados? Já vou falar, vamos chegar no animal PI. Eu vou mostrar para você. Ele vai falar justamente só do animal PI. Já vamos falar. Então, a questão aí da infecção genital, obviamente, você vai ter transmissão placentária. Vai haver, obrigatoriamente, transmissão placentária. Sempre que eu falei para vocês, não há uma restrição de infecção a partir de uma vaca pré-infectada. O feto, o produto, ele vai sempre estar infectado. Tá? Apresentando, dependendo do biotipo do vírus. Tá certo? Então, os sinais clínicos também são bastante variados, porque depende desse biotipo, da capacidade citopatológica do vírus. Citopatogênica, melhor dizendo. Tá? Então, desde reabsorção embrionária, muitas vezes, nem é perceptível esse animal entra e fala, ó, não conseguiu emprenhar. Ele entra na estatística lá de infertilidade, por exemplo, que é contabilizada. Não sabe a causa daquela infertilidade. Tá certo? Que deve, obviamente, ser investigada, mas geralmente não é, que acaba nem sendo suspeito. Aboto, mumificação fetal, Então, natimoto, então o animal, ele pode nascer, mas geralmente a infecção acaba fazendo com esse animal seja fraco, não ocorra desenvolvimento adequado dos órgãos. Esse animal morre nas primeiras 24 horas, vai causar morte. Bezerros fracos, aí inviáveis, muitas vezes o refúgio não tem nem reflexo de sucção. Então, obviamente, ele morre aí nos primeiros dias também. E o grande problema da BVD, que são os animais PI, os animais persistentemente infectados. Que a gente vai falar extremamente disso daqui a pouco. Tá bom? Então, ocorrer a transmissão placentária, depende do biotipo, você vai ter sinais clínicos, depende da fase de gestação que acontecer, você vai ter determinados sinais clínicos, que a gente vai começar a ver agora. Tá bom? Então, geralmente o que se vê é aborto. Ou nascimento de animais fracos. Tá certo? Pode ser ou até má formações, inclusive, danos neurológicos, por exemplo, hipoplasia cerebelar, é muito comum visto. Tá? Então, você pode ter aí problemas e, obviamente, sobreviver desse animal, ele vai estar prejudicado. Né? Com interação com relação, praticamente, ele vai ser um animal que não vai conseguir desenvolver, não vai ter nada, condição nenhuma aí de sobrevivência. Tá certo? Então, danos neurológicos é muito comum ser observado em infecções no texto final de gestação. Vou mostrar pra vocês. Tá certo? Aqui é um quadro retirado aí do livro de virologia animal lá do professor Eduardo Flores da Federal de Santa Maria. E ele elucida bem essas características aqui de infecção numa fêmea preme, tá? De acordo com o biotipo do vírus. Tá certo? E também o estágio de gestação, que eu vou mostrar pra vocês no próximo gráfico. Então, o vírus de arraio viral bovina quando infecta um animal preme, dependendo da fase de gestação, logicamente, com relação ao biotipo, você pode ter nascimento de animais PI, quando você tem infecção do biotipo não citopático, mas uma determinada faixa aí de tempo de gestação, vou falar mais pra frente, tá? como também você tem animais que não são PI, tá? Que podem nascer soropositivos, obviamente, ele vai ter anticorpos, ele vai gerado, ele está infectado, como posteriormente, o próprio sistema imúnico, bem como anticorpos passivos da mãe que ele adquire, podem fazer com que ele esteja livre do vírus. Então, dependendo da fase que for feito o diagnóstico, a sorologia desses animais nascidos de animais infectados, eles podem estar livres do vírus, inclusive. Ou seja, ser feito os curaclines, seja por resposta imune ativa, depois, ou uma resposta imune passiva, muitas vezes. Tá certo? Mas eles nascem infectados. Tá certo? A maior parte, né, você tem principalmente com relação ao grau de imunodemunodepressão que o determinante aí nas vacas preenze. Tá certo? Outra questão que pode estar associada com relação ao estágio de gestação, é a variação de sinais clínicos. Então, a gente vai ver que existem sinais clínicos característicos, principalmente, de vírus citopático. O não citopático pode estar relacionado a alguns sinais clínicos, mas de forma mais branda também. Tá? A gente vai falar disso agora. Tudo bem? Então, o biotipo, se ele é citopático ou não citopático, ele tem uma importância muito grande na forma clínica que esses animais vão apresentar. Tá? Ou não. Então, a gente pega, né, a gestação do animal aí de uma vaca, nove meses. Põe aí, 280 dias. Dividindo ele em terço inicial, terço médio, terço final de gestação, aí intervalo, né, em torno aí de três meses, cada um em torno aí de 90 dias, você tem, obviamente, de acordo com a evolução, você vai tendo um desenvolvimento maior do feto, inclusive, seus órgãos, sistemas e por aí em diante. Tá? Então, o aboto, geralmente, ele está associado a partir dos 40 dias de gestação. Tá? Isso infectado, geralmente, por biotipo citopático. Mas, lembrem-se, o que que está relacionado também com a manifestação clínica? Aí, o sistema, relação de status imunológico da vaca também. Então, não adianta você ter, por exemplo, infecção por biotipo não citopático em um animal imunossupressivo, em um animal imunodeficiente. Essa imunodeficiência, mesmo o estipe viral ser do biotipo não citopático, faz com que ela determine também, não tem maior resistência, ele vai causar dano. Isso não significa, por quê? Porque você tem replicação viral. Ele mantém por mais tempo a viabilidade celular, não causando citopaticidade, mas você tem a manutenção. Então, se você diminui a resistência, a patogenicidade do vírus fica mais evidente e vai estar causando lesão. Então, inclusive, abotos podem ser causados tanto por vírus citopático como também não citopático. Dependente sempre do quê? Do status imunológico da vaca. Geralmente, antes aí do primeiro mês ou 40 dias, geralmente, se observado alguma alteração com relação à fertilização. Então, muitas vezes, no animal, você pode ter até morte embrionária determinada por um vírus, mas geralmente passa imperceptível. Muitas vezes, você entra na estatística de um animal infértil ou que não deu certo em inseminação artificial e tudo mais. Aí, você vai investigar. Fiz uma dose do SEMI, utilizei a mesma técnica, você ter fertilização de 80% daquela técnica, mas 20% ficou de fora. Você tem causas infecciosas e não infecciosas essa infertilidade, que aí, exige-se um outro tipo de estudo, um outro tipo de agência para suspeitar ou não de BVD. Agora, você pega, por exemplo, um banho produtivo. A gente já viu brucelose e BR. A gente vai falar de lépto também. Você tem outros agentes, fora os parasitários ainda. Fora os agentes, muitas vezes, nem infecciosos você tem. Com catrefe fisiológica, alterações fisiológicas e produtivas aí. Tá certo? Então, geralmente, você pode ter falhas na fertilização, mesmo até implantação embrionária. Pode causar com relação ao vírus tanto citopático como não citopático. O problema está aqui. É nesse período que vai de 40 até 120 dias da gestação. É nesse intervalo aqui que você está tendo no animal, no feto, a apresentação, a questão de seleção positiva ou negativa com relação às células imunes, do sistema imunológico, melhor dizendo. Toda célula que responde alguma algo, um componente do organismo, ela é retirada de circulação. Então, se você tiver uma infecção viral durante esse processo de apresentação, de seleção das células imunológicas, primeiro, o que o sistema imune vai estar, o que a gente considera essa questão do ambiente ali dentro do útero? Um ambiente livre de qualquer patógeno, não é? Então, tudo que é apresentado ao sistema imune, ele deve ser reconhecido como algo o quê? Próprio, comum. Então, ele deve ser estabelecido alguma resposta imune, as células que estabelecem a resposta imune como algo que é apresentado ali, que deve ser reconhecido como próprio, essas células não são, elas são o quê? Retiradas, elas são selecionadas negativamente, são tiradas disso. Então, seleção positiva de células somente que não respondam aquilo que está sendo apresentado. E quando você tem um vírus sendo apresentado a essas células, as células responsivas aos vírus que podem permanecer para desencadear uma resposta imune futuramente, elas vão permanecer no animal? Não, elas vão ser retiradas. Então, o vírus vai ser reconhecido como algo o quê? Próprio, natural do organismo. E se esse vírus não tem característica citopatogênica, não sendo o biotipo não citopático, ele vai causar algum dano? Geralmente? Não. Não vai ter estimulação. Não vai, ele não vai causar resposta, ele não vai determinar a estimulação da resposta imune e nem dano. ou seja, um animal infectado por biotipo não citopático, sendo de uma vaca imunocompetente, ele vai ter problema? Ele vai nascer normalmente, não vai ter qualquer problema reprodutivo. Então, ele vai ser um animal infectado por biotipo não citopático, sem desenvolver qualquer resposta imune ao longo da vida dele, tornando ele o quê? Um reservatório, um animal persistentemente infectado. que é aí que é o grande problema da BVD. Se a gente não tivesse qualquer problema com relação a PI ou a formação desses animais PI, a gente nem estaria vendo BVD. Tá? Então, a culpa vocês estarem aqui vendo, mais que eu estou falando de BVD, é esse bendito, ou maldito, melhor dizendo, animal PI. Tá? Que infelizmente, o BVD é a mesma característica, não é um herpes vírus em questão de latência. Mas o grande problema da eliminação e erradicação da BVD tá aqui, ó. é identificar esse animal PI, que é o maior problema que a gente vai ver quando a gente vai falar de diagnóstico. A gente vai falar disso. Vamos. Tá? Diga. E se for um biotipo citopático infectado nesse perigo aí, também não vai? Não, o biotipo citopático não determina a manutenção de animal PI. Porque o biotipo citopático ele vai causar lesão. Então, muitas vezes, principalmente nessa faixa etária, você tem mais células permissivas ao vírus e maior possibilidade de replicação inclusive de dano dessa célula. Então, geralmente, você tem, se você tiver o perfil citopático aqui, o biotipo citopático infectando, vai causar aborto. Você causa morte fetal. O que determina esse, não é citopático, mas é por exemplo, esse aí, tem uns três anos, o que determina o passado e não citopático a citopático? É questão da mutação. Quanto mais tempo tiver, a imunossupressão pode estar associada. Mas ele é um fator... Não, quanto mais tempo você deixa, aumenta a probabilidade de ocorrer mutação. Aumenta a probabilidade e ocorrer uma alteração de expressão daquele gene que eu falei para vocês e tornar ele não citopático. Isso, exatamente. Ação é isso. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, nessa fase aqui, o embrião é muito susceptível, então, a forma de ocorrência, tanto de aborto como morte embrionária é muito grande. Olha a variação, quanto mais tempo, a partir dos 80 dias até os 60 dias, você pode ter atrofia de retina, cegueira, lesões do sistema nervoso, como eu falei para você, depoplasia cerebelar, pode estar associados aí também. Está bem? Só que, à medida que você passa do terço médio até o final de citação, aumenta muito a probabilidade de você nem ter aborto, independente se é biotipo citopático ou não citopático. Por quê? Porque você vai tendo um desenvolvimento maior do feto, isso acaba diminuindo bastante o número de células de tecidos permissivos ao vírus, fazendo com que esse vírus esteja no animal, porém, sem causar lesão que determine o aborto, sem causar lesões placentárias, sem causar qualquer alteração, inclusive no feto. Determinando, quanto mais próxima a infecção for da evolução, quanto mais tarde, durante a evolução de uma gestação, maior já santo de nascer bezerros saudáveis. porém, soropositivos. Diga, Manemar. Você está fazendo um diagnóstico diferencial da brucellose porque ela está principalmente no feto final da gestação. Isso, isso. É, isso pode ser uma informação relevante para você suspeitar no caso de uma brucellose, por exemplo, se tiver final de gestação. A probabilidade é que seja maior. Só que a gente tem que estabelecer um diagnóstico conclusivo. Então, aquilo que eu falei para vocês, geralmente você tem, vai variar muito... É impossível, você não está... Dependendo da infecção, dependendo do grau, você tem que... Por isso que é muito importante você avaliar a história clínica, se avaliar o perfil, como que é a taxa de infertilidade num rebanho. Então, você tem que acompanhar a história clínica desse rebanho. Então, é isso que geralmente está associado. Então, o diagnóstico, você tem que plantar métodos oficiais, no caso de brucellose, tudo mais, e fazer método de diagnóstico diferencial nos outros. Perfil sorológico dos demais, igual que eu falo antes. É importante você ter o perfil sorológico dos animais. Mesma questão da IBR, BVD é a mesma coisa. Tá? Em relação a isso. Tudo bem? Então, tratando o processo da infecção persistente, 40 dias aqui, em vez de 30, vai determinar esse animal imunotolerante. Ele não vai criar uma resposta imune. Então, esse animal vai ser sempre soro negativo. Então, no teste sorológico do animal PE, ele consegue identificar por parte da sorologia? Não, ele vai sempre dar negativo. Tá certo? E qual que é o maior problema? Diagnóstico clínico no animal PI é aplicável? Não, ele é normal. Ele tem o mesmo rendimento, o mesmo ganho de peso, a mesma produção de um animal que não é infectado. Tá? Acontece que, após os 12 meses, tá? Geralmente de idade, o que se nota é uma queda na produção devido já, O aparecimento de biotipo citopático do vírus circulante. Tá? Ou o que pode acontecer também, a gente vai mostrar pra vocês depois, é que, um animal que é PI, ou seja, ele tem um vírus não citopático, e se ele for infectado a campo com infecção natural por um vírus citopático? O que vai acontecer nesse animal PI? Vai ter resposta imune? Não. Lembra que eu... Mudou o genótipo do vírus? Não. Mudou a proteína de superfície do envelope? Não. Ou seja, o que seria antígeno não tá sendo antígeno. Mudou só a atividade biológica do vírus. Ou seja, mudou o perfil biológico, mudou o biotipo. O genótipo, a estrutura do vírus é mesmo, ou seja, o fator responsável por não indução de uma resposta imune continua o mesmo. Porém, se é biotipo citopático, o que agora, Cláudio? Não, ele perde. O vírus, ele vai reconhecer o mesmo biotipo citopático como algo o quê? Comum, próprio do organismo. Vai criar a resposta imune contra esse vírus? Não. Porém, você tem um biotipo mais tipo viral agora que é citopático, ela tá causando destruição, causando lesão. Vai ter algo pra bloquear essa infecção? Não. O resultado dessa infecção? A morte do animal. Decorrência do biotipo citopático, tanto por infecção natural como também por mutação do biotipo não citopático que ele tá carregando. Tão entendendo, gente? Só que isso já passou o quê? Um ano desse animal convivendo livremente com os outros animais, geralmente que são negativos. Já não deu tempo de passar, disseminar o vírus pra todo o rebanho? Já. Então, obviamente, que daí que você começa a ver sinal clínico, você começa a suspeitar do animal PI. Daí você começa a pensar vendo o estrago que esse animal fez enquanto ele esteve vivo. Se ele apresentar sinal clínico três meses, na verdade, você acaba fazendo até despacho, mandinga, pra que morra esse desgraçado, esse animal. Mas o problema é que não vai. O problema é que ele só vai apresentar depois, dependendo se ele é infectado ou não. Tá? Não é todo animal que ele tem infectado por um exameiro, que ele não manifesta o sistema. Não. Não. A imunidade é um fator bastante determinante nisso. Então, mesmo esse peça cheio de infectado, se quando o vírus os animais têm a imunidade aí. Exato, porque você tem vacina. Você protegendo o rebanho, mesmo você tendo um animal PI, geralmente você controla a doença. Você não vai ter um grave problema aí. E o ERP-Zero se tiver um problema. Não. É, exatamente. O ERP-Zero tem a ver com o sistema imune, muito mais até do que o BVD. Só que você protegendo menos vacinal, não tem problema. Tá? No caso do BVD. Tá bom? E após os 120 dias, dependendo se é citopático ou não citopático, esse animal vai ser imunocompetente. Ele vai ter a formação de anticorpos, ele vai responder negativo, ele vai responder contra, né, esse vírus aqui. Então, daí você tem animais choropositivos. Tá certo? Tanto se é biotipo citopático ou não citopático. Tá ok? Então, o problema é esse bendito maldito aqui. É o animal PI. Se não tivesse animal PI, a gente nem estaria falando de BVD. Tá? É uma causa reprodutiva, um problema, mas seria um dano muito, geralmente nem significativo para a pecuária nacional mundial. Tá bom? No caso da vaca infectada não citopático, ela está imunossuprimida. Tá, não citopático, imunossuprimida. É, no caso o animal pode se tornar bem. Só se for infectado nessa faixa da gestação. Não vai manifestar o sistema? Isso. Não, não vai. Tá? O feto não. Pode ser, pode ter. Isso. É, se você tem a cura do vírus, ele vai ser por soropositividade representa o quê? Que tem um anticorpo contra. Só que depende, pode ser anticorpo não infecção natural ou vacinal. Se for um animal não vacinado, significa o quê? Que o vírus já teve presente ali. Mas não significa que ele esteja brigando o vírus ainda. Isso que vale ser ressaltado. Só que a mesma coisa que a gente falou na EBR, que tem a técnica lá de vírus de neutralização, dá pra você mensurar o título de anticorpo no animal. Então, geralmente, se você tem um título muito alto de anticorpo, significa o quê? Que você teve uma infecção recente e o animal é infectado. Geralmente é animal infectado. Agora, se são títulos baixos de anticorpo, sei lá, no título de 1 para 2 até 1 para 32, por exemplo, já são títulos o quê? Que não elucidam uma infecção natural naquele momento. E sim o quê? Já a passagem pelo vírus, mas que não teve problema clínico, é coisa, o animal esteja livre, mas é logicamente pela sala de memória, pelo título, ele vai apresentando anticorpo. Porém, num título baixo. Podem estar associados aqui. Então, geralmente, animais normais, uma infecção persistente, sempre lembrando, gente, é a estirpe não citopática do vírus, que infecta nesse período aqui. Alguns livros vocês vão encontrar 30, mas geralmente é 40 até 120 dias. de gestação. Então, o problema do animal é isso. Normais, até uma fase de idade, geralmente aí dos 12 meses, mais ou menos, mas geralmente a partir aí, quando chega a nadar na idade de abate, você pega 18 meses para frente, novilho precoce, por aí em diante, você vai ver que ele já começa a perder. Mesmo sendo submetido a mesma forma de exploração, mesmo manejo, a mesma coisa, mesmo manejo, tanto alimentar, sanitário, o que for, você vai ver que esses animais PI tem um rendimento menor. Sendo fruto do mesmo tipo genética, mesma evolução, mas ele tem um rendimento menor. Então, ele começa a ter um crescimento retardado, porém, isso daí é muito posterior. Passou-se muito tempo. a mutação que ocorreu exatamente, exatamente. Você começa a ter lesões. Existe alguma possibilidade do não citopático por mutação e ele não ficar... Do não citopático? Pro resto da vida? Tem? Tem. Porque assim, igual que eu falei para vocês, você pega um animal que não foi infectado naquela fase, se ele for infectado por um não citopático, mesmo não citopático, ele está induzindo uma resposta imune. Então, a doença fica muito mais fácil dela ser eliminada. Você tem menor dano tecidual, então o organismo não tem que se preocupar com o restabelecimento tecidual, repitilização, algo assim. Ele vai concentrar energia em produção do sistema imune. Então, isso facilita também você eliminar o vírus. Sempre lembrando, citopático, no citopático, se não for infectado naquela faixa de 40, 120 dias, o animal vai ser responsivo ao vírus. Então, o que tem que manter adequado no animal? É o seu estado imunológico. Para falar a verdade, vai virar uma figurinha meio carimbada de toda disciplina, toda doença. A gente vai falar que o estado imunológico tem, um papel importante muito grande. Fazendo imagens que são... Se o BVD dá uma centragem da costa publicada, ele vai ser um transmissor? Sim. Só que essas centrais de reprodução, obviamente, que utilizam para a simulação artificial, logicamente, você tem uma história da sanidade desse animal. Então, logicamente, o animal com BVD soropositivo, muitas vezes, nem vai ser utilizado. Sempre lembrando que o BVD, ele não tem um grau de distribuição, igual que eu falei, você é de prevalência, ao ponto de você ter 80% do rebanho nacional soropositivo, igual que a gente falou do IBR, do EPS. BVD, não. Então, você tem, já teve título e tudo mais, mas você tem a cura, você tem a liberação. Então, geralmente, o que faz a central? Ela faz uma titulação desse animal, sorologia, uma vírus neutralização, e títulos, e títulos abaixo, geralmente, de 1 para 64, para baixo de 1 para 64, são animais que muitas centrais de genética ele pode estar utilizando, que não tem risco infectante para os pulgados de infecção. Também, nesse caso, o Dr. M.S. tem a forma clínica, ele não é perigida afasada? Não, não, dificilmente. Agora, se eles são pés definitivamente infectados e não manifesta mais, eles podem ter a reprodução da qualidade do seio, igual ou normal? Igual, mesma coisa, mesma coisa. Normais aqui, que eu digo, é tanto em ganho de peso, como também qualquer tipo de desvaloração, qualquer fator produtivo. Tá? Mesma coisa. Tá bom? Então, o problema é esse daqui. O animal PI significa o quê? A manutenção do vírus no plantel. Então, o foco para você erradicar uma doença, erradicar o BVD, se vem tendo a apresentar, é você identificar esse animal PI. A identificação do animal PI é, digamos assim, o cocanhar de Aquiles da BVD. Só qual que é o problema? É identificar. Ah, esse animal PI. Esse que é o maior problema. Tá? Então, são reservatórios, sobrevida, já teve casos, há mais de dois anos até. Tudo bem, o crescimento mais baixo, mas você pega isso no rebanho, né? Mesmo a produção de leite sendo mais baixa. Tá? Mas reprodutores, a transmissão de risco a progene, sempre lembrando que há transmissão placentária, o sêmen desse animal infectado vai apresentar vírus, é um fator disseminador do vírus. Tá? Então, é muito importante aí, relacionados. E isso daqui é o mais importante. Uma fêmea que é PI adulto, que não desenvolve resposta imune, ela está liberando o vírus e vai ter transmissão placentária. Do biotipo não citopático, não vai causar lesão nenhuma, nem implantação embrionária, nem fertilização, e vai ser reconhecido pelo feto também como algo próprio. Então, fêmea PI, que chegar na reprodução adulta, e tudo mais, e gerar bezerro, esse bezerro vai ser PI obrigatoriamente também. Tá certo? Dúvidas? Com relação ao animal PI? Hã? Do animal PI? É. Tá? Porém, essa sobrevida, ela é limitada quando você tem esse tipo de apresentação clínica, a chamada doença das mucosas, que é justamente quando você tem uma enfermidade fatal, e quando você tem o bezerro PI carreando o vírus não citopático, esse vírus citopático, ele pode ter uma infecção natural por um vírus citopático, né? Que antigenicamente ele é semelhante, não vai induzir resposta imune nenhuma também contra esse tipo de citopático, e o resultado disso daqui é o quê? Caminho livre para o vírus. Se não tem resposta imune significativa, poderia neutralizar essa infecção pelo vírus citopático, resultado disso daqui, desse bezerro PI, esse vírus citopático agora causa a lesão, vai determinar a morte desse animal. Então, o bezerro PI do vírus não citopático pode acontecer também mutações, onde pode desenvolver progene viral agora de biotipo citopático e esse animal e a morte, tá? Patinha para cima ali do animal, morreu, tá? e estão causando o que a gente chama das doenças das mucosas. Por que doenças das mucosas? Trato respiratório, né, superior, região de orofaringe, tá? É onde o vírus se replica, é o sítio primário de replicação do vírus. Então, mesmo esses vírus vão estar disseminando por todo o organismo, e ali no trato respiratório superior, região de orofaringe, que apresenta as células mais permissivas ao vírus. resultado, esses animais vão estar sendo o que? Essas células ali se tratam, vão estar sendo destruídas por esse biotipo citopático. Quando matar um animal, eles são células imunas? Não, nesse caso não, tá? É o vírus da diarreia viral bovina causando a morte do animal em decorrência do que? De não ter uma resposta imune contra ele. Certo? E isso é considerado doença das mucosas, porque justamente você tem aí sinais, tanto clínico, como também erosões, problemas aí de lesões erosivas. Então você tem o dano, ó, tecido em toda a mucosa. Ó a mucosa bucal aqui, ó, pálato mole, pálato duro dele, todo aqui, ó, com lesões erosivas. É vírus replicando na mucosa. Região aqui de orofaringe, olha a quantidade de infiltrado linfocitário aqui, ó, ó o grau de lesão de necrose, região, sempre lembrando, é uma doença gastroentérica. Então é toda célula, todo trato digestivo também é afetado. Tá? Isso aqui no cártio, no caso aí, também de abomaso, tá? Tá associado. Intestino também totalmente sendo destruído. Resultado, o animal vai ficando apático, vai ficando anoréxico, ele não vai tendo qualquer estímulo para alimentação, sendo que todo o trato digestivo dele está praticamente condenado e você tem a morte desse animal, que pode variar desde algumas semanas ou até meses, dependendo aí também da patogenicidade do vírus. Tá? Mas geralmente é uma doença de evolução rápida, no máximo em duas semanas o animal morre. Tá? Por esse grau de lesão. Sempre lembrando, você não tem a resposta imune, a barreira mais específica para o vírus ali acontecendo. Tá? Você tem a morte. Tudo bem, gente? Dúvidas? Eu vou voltar para a suíça nisso, né? Aqui. Tá? Então, febre, leucopenia, diarreia, desidratação, né? E aqui é o grande problema, as lesões erosivas, não só na harina, boca, mas também em todo o trato gastrointestinal. Tá? Tá? Sim, ela aumenta. Você tem as relações aí, mas também com as bactérias intestinais agravando ainda mais o quadro. Agrava. Mas o que vai matar o aumento vai ser o vírus. O fator determinante é o vírus. Sim. Tá? Diga. Como ele é leucopenia? Porque você tem dano, você está tendo uma liberação cada vez maior também de células inflamatórias, vai causando uma inflamação no local. Tá? Por mais que você tenha no início uma leucocitose, que é o que se espera aqui porque você tem aumento das lesões, o grande problema é que o vírus, ele ataca também células permissivas ali na medula óssea. Ele vai causar uma imunossupressão também no animal. Tá? Muito bem por isso. Professor, você já tem uma conferência de doenças na mucosa e na afetosa? Não, porque não são doenças, não são lesões erosivas a um ponto de causar a lesão vesicular. Vesicular. Tá? Isso não entra, BVD não entra. Doença das mucosas, melhor dizendo. Tá bom? Tá? Porque você não vê muito. E um dos principais, principalmente bovino, a lesão é muito mais comum em língua. É língua e também em espaço interdigital. Isso não ocorre. A língua, ela fica intacta. É mais a mucosa mesmo do palo. Tá? Que vai estar associado aí. Tudo bem? Vou falar um pouquinho de diagnóstico. Suspeita de BVD, obviamente, problema reprodutivo. Dificilmente o BVD, o vírus da diarreia vai ser suspeito de estar ali naquela apresentação clínica, por exemplo, de uma diarreia, de um problema respiratório. Tá? Muitas vezes passa imperceptível isso para o animal. Tá? Sinais clínicos, muitas vezes, animais jovens são os mais vistos por você não ter ainda o sistema imune já característico. Logicamente que aqui entra também animais que não foram vacinados. Tá? Também estão associados aí. Aparecimento de bezerro fraco, né? O que apresenta o crescimento retardado. Animais que têm sempre uma imunossupressão no qual tem maior predisposição a infecções bacterianas, infecções secundárias. Tá? Animais que a todo momento têm lesões, que animais têm algum problema clínico são suspeitos decorrentes da imunossupressão pelo BVD. Tá? Quando, né? Justamente, a gente está suspeita passa a ser mais evidente logicamente quando a gente se trata de um problema reprodutivo. Aí tem maior significância o vírus da diarreia viral bovina. Tá? Bezerros fracos, crescimento retardado, essa predisposição a infecções secundárias significa o quê? Um plantel de animais onde você tem uma imunossupressão. Imunossupressão pode ser desencadeada por vários fatores, tanto infeccioso como não, né? O BVD, ele pode estar associado nisso quando você tem um aumento muito grande desses tipos de animais, dessas formas aqui clínicas de apresentação de maneira súbita. Tá? Ou seja, digamos aí que você venha manipulando, você tem aí faz uma assessoria numa propriedade já há anos, pelo menos uns 4, 5 anos. As taxas de infertilidade, nascimento, de animais perfeitos, de animais produtivos ou de animais que começam a ter problemas, digamos assim, problemas neonatos, animais neonatos, sempre ficaram na mesma faixa. Não teve tanto uma queda como também nenhuma diminuição muito brusca. Só que depois de 4 anos que você é estabelecido, e estou falando de grandes produções, por exemplo, estabelecimento de estações de monta, sincronização de silva, série de fatores que levam à produção em determinados períodos no ano, é muito mais fácil de você observar isso. Então, sempre essas taxas permaneceram adequadas, sempre na mesma média. Chega de um ano para o outro, você tem uma queda brusca de fertilidade, você tem aparecimento de animais fracos, crescimento retardado, e por aí em diante. E isso você já suspeita que pode ter um animal PI. Significa o quê? Que esse vírus circulante, ele pode ter afetado o maior número de animais, e esses animais que foram cobertos, muitas vezes até a questão também do macho, do roupo, utilizado, semi para monta natural, seminação artificial, transmitiu o vírus, no qual aquelas gestações que antes estavam tudo ok, que sempre geraram produtos excelentes, com feto, bezerro, num aspecto sanitário adequado, caiu e você tem aí uma manifestação. Então, isso pode se suspeitar. Lógico que tem que ser levado em conta o quê aqui? A história clínica da propriedade. Aumentou, teve um número maior de abortos. em que fase que foi esse aborto? Qual é o manejo vacinal feito nesse rebanho? É vacinado para brucelose? É vacinado para lepto, para IBR, BVD? Será que é vacinado para as quatro? Você tem causas parasitárias também, envolvidas, intoxicações muitas vezes, relacionadas à infecção alimentar, coisa assim também, plantas toxicas, vários fatores aí também relacionados. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A história clínica do rebanho é muito importante desde para a suspeita clínica como também para você coletar a amostra para você levar para um diagnóstico conclusivo. Está certo? Então, é muito importante você identificar isso. Está certo? Tanto é que para você ter certeza que é BVD, você ainda precisa da questão clínica. Você tem que estar mandando todo, você tem que ter uma ideia de como que é o manejo. Então, é muito difícil você suspeitar de BVD em propriedades que o veterinário não vem acompanhando. Então, a primeira vez que ele vai ali, tudo bem, ele pode fazer um levantamento, faz um pente fino de todas as possíveis infeclidades, leva lá para o diagnóstico. Geralmente, pode isso até ser mais recomendado, porém, gera um custo. Tem uma série de problemas aqui. Então, é muito importante essa história clínica. A anamnese vem feita, toda essa questão também. E, logicamente, é o diagnóstico laboratorial que vai fechar, que vai identificar de métodos diretos ou indiretos a questão do vírus. geralmente, o que pode estar associado como técnica é isolar. Você pegar, por exemplo, fetos abortados, pegar material de fetos abortados, seja baço, pulmão, rim, fígado, são materiais, são espécies clínicas ricas para isolamento do vírus. tecido placentário também é importante, é importante espécie clínica, cultiva lá em células de rimbovino, MDBK, e, posteriormente, pode até fazer imunofluorescência para identificar os patógenos que foram isolados ou não ali. Por que a imunofluorescência aqui é importante? Porque quando você faz isolamento viral, você espera que, uma das formas de você observar que houve crescimento viral é o dano que o vírus causou nessas células. Porém, a gente está trabalhando com dois biotipos do vírus, não é? Dano celular no isolamento viral, você só vai ver o quê? Com o biotipo, o quê? Citopático. E o não citopático? Vai causar dano celular no isolamento viral? Vai ter o efeito citopático, característico, de um diagnóstico para o isolamento? Não. Então, submete a imunofluorescência porque vai estar expressando proteínas virais nas células. E ali você consegue identificar por imunofluorescência. Tá? É uma das formas que pode ser feita. É acessível esse teste? Não. Geralmente, são centros de pesquisa de BVD que utilizam esse material, que utilizam essa forma de diagnóstico. O ELISA já foi utilizado, inclusive, tentado desenvolver um ELISA para diagnóstico de animal PI. Porém, ELISA, aqui no caso ELISA, é o ELISA o quê? Utilizando soro. Logicamente, no animal PI, esse animal não vai estar presente no soro. Você não tem anticorpo formado contra. biópsia de pele, orelha, para triagem de peixe já foi utilizado para diagnóstico direto, por imunofluorescência direta também, já foi utilizado, pode ser feito, mas uma das maiores importância é a RT-PCR. A RT-PCR, porque é um vírus RNA, põe um RT aqui na frente, ela determina uma ampla variedade de espécies, ampla variedade de espécies mesclinas que você pode estar utilizando, desde macerados de órgãos fetais, como também, dependendo de secreções colhidas de uma vaca, restos embrionários, restos de fluidos placentários, pode estar tudo sendo utilizado para PCR, para RT-PCR. Qual que é a vantagem da RT-PCR? Ela consegue identificar, é um método diagnóstico direto, você está identificando o fragmento genético do vírus. Então, isso serve tanto para diagnóstico de animais PI, como também de animais que não são PI. Tanto biotipo citopático, como também biotipo não citopático. Então, ela vem crescendo em uso, justamente por ser uma ferramenta útil para a identificação de biotipo não citopático, normalmente em animais PI. Tá? Já foram associados aí. Porém, a acessibilidade a esses métodos diretos é o grande problema. Então, geralmente, o que é feito é o diagnóstico sorológico. Qual que é a vantagem do diagnóstico sorológico? Custo mais baixo. E qual que é a grande desvantagem? Por exemplo, a gente fala de BVD. Consegue identificar animal PI? Não. Tá? Títulos baixos determinando o que? O resultado negativo. É isso que você vai ter como resultado de animal PI. Então, para teste de diagnóstico sorológico, você não vai identificar diretamente o animal PI. Mas vocês podem se suspeitar de um animal PI. A gente vai entender o porquê. Hã? Ele entrava para o pcerismo. Não, não entra, não tem mercado. É o PCR, né? É, o PCR é o mais utilizado. E o isolamento viral. Tá? Mas geralmente o que é feito é o diagnóstico sorológico. Digamos hoje, o que entra na rotina laboratorial é o diagnóstico sorológico. Tá? É o que você tem de acesso, acessível aí a alguns centros de pesquisa no Brasil. Tudo bem? Bom, então, o vírus de neutralização é o mais utilizado. Tá? O vírus de neutralização, então, se for positivo, significa o quê? Que ele tem anticorpo contra o agente. Significa que ele está infectado. Sempre lembrando isso. Tá? E outra, se a gente for ver aqui, anticorpo significa o quê? Ou ele já entrou em contato com o agente infeccioso, ou ele entrou em contato com o antígeno da vacina. Então, a mesma discussão que a gente teve com relação à IBR, que o resultado do teste sorológico no animal vacinado você vai interpretar de uma maneira, e no animal não vacinado você interpreta de outra. Tudo bem? Lembra disso, dessa discussão? Então, digamos que você tenha lá 100 cabeças de gado em fase reprodutiva, 100 fêmeas, que você vai se meter em uma estação de monta. Vê lá a questão de estatística de uma amostragem representativa para aquela 100 cabeças, você vai colher, digamos lá, 20 animais, já que são animais submetidos à mesma exploração, estão no mesmo local, no mesmo plantel, os mesmos fatores de risco. Você vai utilizar, pegar 20 animais, aquilo lá vai mandar para a sorologia. São animais não vacinados. Então, digamos assim, se 100 animais flores explorados já, sei lá, há três anos atrás, três estações de monta, e sempre manteve uma taxa de fertilidade alta, com o nascimento de bezerros sadios lá, então, vamos lá, 95%, que é uma taxa ótima, não sei, né, Félio, se for isso, está uma beleza, não é uma questão de produção. É utopia, não é? Mas que seja, 90% de animais saudáveis nascendo lá, de bezerros saudáveis, três anos com o mesmo índice de produção, 90% de bezerros saudáveis, 87%, mas permanecendo na média, não temos, padrão muito alto. Chegou de um ano para o outro, você teve a queda, e aumenta aí mais de 60% só de bezerros saudáveis e 40% de problemas reprodutivos, seja aboto, natimoto, nascimento de animais fracos, o que for. E aí? É aí que justamente quando acontece a desgraça é que vai atrás, não é? Só que numa estação, quando é feita uma estação de monta, quando você tem um manejo reprodutivo, é muito comum você fazer o quê? A vacinação dos animais, não é? Não é interessante? Isso. Daí que você vai ver nesses animais, nesses lojos, esses animais foram submetidos, mas esses 40% tiveram problemas reprodutivos. Você vai olhar o quê deles? A história clínica. Já apresentaram problemas reprodutivos? Não. São vacinados? São. Contra o quê? E geralmente a vacina tem um peso importante na suspeita. Ah, foram vacinados para IBR e BVD e brucellose, as novilhas. Ou seja, eram novilhas que cresceram o quê? Leptospirose ficou de fora. Será que não é lepto? Daí você vai ver, vai pesquisar os fatores de risco que levam à infecção pela leptospirose. Ah, tem acesso animal a uma área alagada, o que for, tudo mais. Não sei. Vai ver atrás. É vacinado para brucellose, que é obrigatório, é vacinado para lepto. IBR e BVD, a gente nunca teve problema, eu não vou vacinar, tanto é que a vacina mais cara que tem é IBR e BVD. E aí? Pode ser as duas. Vamos fazer a sorologia, colher para ver como é que está o grau, o status sorológico desse rebanho? Então, colher lá de 20 que são representativos para aquela amostragem e vê lá, quando faz o vírus de neutralização, você vê o título alto para BVD, por exemplo. No rebanho que não foi vacinado. E aí? Infecção. Há uma suspeita muito grande, você tem o vírus circulante, você já sabe que o vírus é circulante ali, dependendo do título, você sabe que ali tem uma infecção em curso. O que você vai fazer com esses 40% desses animais? Esses 40 animais isola do rebanho, faz todo o manejo sanitário a ponto de eliminar. Não sacrifica, geralmente você tem uma genética muito grande investida ali, você não vai sacrificar. Senão, quem vai ser sacrificado vai ser o veterinário, na produção. Então, tudo, está vendo que uma coisa vai levando à outra? Então, tudo isso é muito importante a questão da história clínica. Está certo? E se o rebanho já foi vacinado? Como é que vai diferenciar se ele, no caso, virar a doença e ele for vacinado? Houve uma falha vacinal. Você só tem essa justificativa. Você tem como comparar se é anticorpo vacinal ou anticorpo? Não tem. Identifica o anticorpo, mas geralmente sendo uma vacina é anticorpo vacinal que você tem. O que se espera de uma vacina? Então, é isso que eu estou falando. Qual é o que se espera de uma vacina? Título alto ou título baixo de anticorpo? Alto. É anticorpo, anticorpo vacinal, anticorpo é a mesma coisa. Então, de animais vacinados você espera que o título esteja lá em cima. Se você fizer... Isso. Só que você só tem um perfil sorológico naquele momento. Então, o que é ideal? Fazer numa propriedade de alta produtividade. Você fazer o que? Diagnóstico sorológico, digamos assim, um perfil, estabelecer o perfil sorológico do animal periodicamente. Então, antes de uma estação de monta, por exemplo, se vai se meter os animais seminação artificial, faça um exame. Você vai ter um perfil sorológico. Ó, animal antes de entrar numa estação de monta, ele estava com o título lá para 1, para 128. É animal vacinado. Título corresponde à vacina. Tá? Submete ele à estação de monta. Ali ele não está sendo submetido a um possível fator de risco, um fator determinante da infecção, utilizando um sêmen de um animal infectado, ou o que for. infecção iatrogênica que eu falei para vocês, luva de papação e por aí em diante, pode transmitir? Pode. Se você vai fazer a sorologia depois da estação de monta, passa uns dias aí, sei lá, quando ele estiver lá, primeiro, deu infertilidade, faz a sorologia de novo. Deu o que era 1 para 128, dependendo, você pega o título e está 1 para 1024. E aí? O que aconteceu nesse tempo? A vacina aumentou a estimulação de uma resposta imune? Geralmente, infecção decorrente da estação de monta que pode ser acontecido, como pode ser o contrário também. Muitas vezes você tem um animal que não é vacinado, você espera o título baixo ou alto de um animal não vacinado? Baixo. Submete a estação de monta. O título da alto. Infecção. Você tem um animal infectante que você está ali explorando ele. Como você vai identificar a PI na sorologia? Nada não. Não dá. Ou o animal PI? Não dá. O que você suspeita? Quando você suspeita de um animal PI? Quando ele vai apresentar as doenças mucosas? Sim. É justamente nesse cenário que eu falei para vocês. Você tem, durante 3 anos seguidos ou antes, tudo perfeito, mantendo na média. Quando você tem um sulto grave, brusco, de uma queda brusca na produção, você suspeita que tem um animal PI. Por quê? Porque, durante, geralmente, isso, você tem uma observação no rebanho, você vê sinal clínico. Então, é um animal que não está apresentando sinal clínico, que está manifestando. E outra, 40% de perda reprodutiva. São 40, nesse cenário que eu coloquei, de 100 animais, são 40 animais que apresentaram problema reprodutivo. se eles são vacinados com bruscelose, IBR e lepto, sobre o ABVD no meio, lógico que isso daí é uma forma bem de forçar a barra agora com o exemplo, você vai, logicamente, suspeitar. Estão entendendo, gente? que a BVD, diferente das bruscelose, ela é mais insurta. Isso, é mais insurta. A bruscelose é mais insurta. É. Bruxcelose, você tem muitos casos já mais individuais, mas é considerado mais de rebanho. Tá? A gente com isso. Então, é muito importante o estado sorológico do rebanho. Faz o que a gente chama de, né, do pente fino, um screening periódico da sorologia do rebanho. Tá? Volto a falar, em que situações, em que tipo de propriedade isso daqui é importante? que aplicam somente manejo reprodutivo e grandes propriedades. Rebanhos fechados que não tem infecção, que não tem, o objetivo da criação não seja cria. Né? Geralmente, você não tem esse problema. Você nem vai suspeitar, nem tem esse problema. Tudo bem, gente? Tá? Então, o histórico do rebanho é muito importante se abredecer. O risco de introdução do agente, risco de transmissão ou tipo de manejo empregado. Tá? Isso é muito importante estabelecer com relação a isso. Tá bom? Então, logicamente, aí se aplica ou não, se é vantajoso ou não a aplicação da vacina. Tá? Que é a principal forma de prevenção nesses rebanhos, obviamente, submetidos a diferentes formas de manejo. tá? Então, vacina inativada, é revacinação anual, juntamente, geralmente, ela é junto com a vacina da BVD, então, você tem lá uma vacina sinoreprodutiva para IBR e BVD, ela é polivalente, você tem os dois antígenos. Tá? Mesmo protocolo para IBR, né? Aprimo vacinação duas doses, faz a primeira dose, depois espera dois meses, faz a segunda dose, e a contada da segunda dose, você faz a revacinação anual. E outro, muito importante, faz o controle da entrada de animais, estabelecer o perfil sorológico, saber se é positivo ou negativo, tá? Se é vacinado ou não é vacinado, tá? Geralmente, a vacinação, ela testa sanitariamente o animal contra a BVD, tá? Pode ser utilizado aí também. Tudo bem? E qual que é o mais importante aqui? Porque eu falei para você a forma de prevenção, mesmo vacinando os animais. Tem que manter um esquema de vigilância, gente, com relação ao animal PI. Lógico, é muito mais fácil observar se tem doença das mucosas, só que sempre lembrando, mesmo tendo doença das mucosas, você vai ter uma única certeza que já, pelo menos, menos, pelo menos um ano, esse filho da mãe desse animal espalhou o vírus para o rebanho inteiro. É a única certeza que você tem. Então, em vez de alívio, quando você vê, oh, consegui identificar o animal PI, por sinal clínico da doença das mucosas. Não. Primeira coisa que você mete, desculpa o palavrão, mete o pé na bunda do veterinário e conseguiu controlar a doença do rebanho. Porque foi um ano esse animal mantido no rebanho e disseminando. Qual que é a origem do animal PI, muitas vezes, é a causa? De uma... De uma... Sim, pode ser. Não. Não, não estou falando da causa clínica. Mas, geralmente, o animal PI aparece no rebanho. Por quê? Porque não emprega essas medidas de prevenção. não aplica a vacinação, não obedece a entrada, o atestado sanitário dos animais que entram no rebanho. Quando o povo coloca na quarentena. Na quarentena. Tudo bem, mas é difícil, depende da produção. Quarentena, você compra o animal, você quer colocar ele na linha produtiva logo. Vai esperar lá o tempo de... E ainda mais de estar falando de tipos diferentes de vírus, cujo período de incubação é muito variável. Pode ficar meses até. Então, você vai tirar esse animal dele de produção muitas vezes você não tem nem espaço para isso. Diga, Ivanildo. No caso, eu identifiquei esse animal porque ele mostrou a ser passiva e o outro estava disseminando para os outros animais. Se eu entregar a vacinação nesse momento para os outros animais, vai surtir algum efeito? Pode, pode surtir. Porque, assim, é diferente, uma vez infectado esse animal, ele não vai manter uma resposta imunivitalícia. ele tem recidivas. Quando a vez que ele for entrar em contato com o vírus pela patogenicidade, ele vai causar doença. Ele vai causar infecção, melhor dizendo, podendo ou não apresentar sinal clínico. Então, geralmente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma investigação. Esse animal PI estava em um lote X onde esses tantos animais teve contato com aquele animal PI. O que você vai fazer com esses animais que entraram em contato? Manter eles isolados dos outros demais. Porque, possivelmente, ali o que você tenha são animais que já estão infectados e disseminando o vírus. mas não como forma PI. Eles estão são animais que podem apresentar doença autolimitante já. Ou seja, qual que geralmente é a ideia quando você observa a possibilidade de ter animal PI? Vacina o rebanho. Independente de você ter identificado ou não qual é esse animal PI. Porque, se você vacinar esse rebanho, você diminui a chance de você ter perda reprodutiva inclusive de gerar novos animais PI. Digamos que você tenha animais ali que estão em período de gestação. inclusive ainda naquele período de 30 a 120 dias. Eles não podem ser infectados por um biotipo não citopático de um vírus circulante que está na propriedade? Pode. Então, a vacina ela não tem função terapêutica. Ela tem função preventiva. Então, você vacina o mais rápido possível esses animais. Por quê? Porque, num outro processo que você tiver animal em fase de reprodução e tiver animal em fase de gestação, você pode estar possibilitando, se você não empregar a vacinação, o surgimento de novos animais PI. então vai virando o quê? Uma bola de neve. Então, vacinou, você está diminuindo a chance de desaparecimento de animal em PI. Imediato, não. Imediato, não. Isso. Exatamente. Exatamente. Porque você é uma doença autolimitante nesses animais. O problema é se essa doença autolimitante, mesmo sendo um animal, coincidir com um animal positivo, com um animal em gestação, naquela fase, possibilidade de gerar um animal em PI. Esse é o maior problema. Não entendendo, gente? Então, qual seria a estratégia de aplicação para impedir o aparecimento de animal em PI? Fazer a vacinação do rebanho, né? E aí, eu volto a falar, analisar o custo-benefício. Então, se você tem uma propriedade pequena, que é um rebanho fechado, que não tem caso de problema reprodutivo, né? A vacinação nem é aí vantajosa para a propriedade, mas você tem uma grande propriedade, manejo reprodutivo, né? De vários, milhões, milhões nem tanto, né? Mas centenas de cabeças em estação de monta, né? Ou seja, que o objetivo da criação é cria, né? Então, obviamente, o produto seu é a cria. Então, você tem que privar pela qualidade sanitária desse produto. quem faz a vacinação? Pode, pode, não tem problema nenhum. Essa vacinação, mas, que não são pacientes que não são pacientes, não são pacientes, eles vão ter a unidade e não vão mais manifestar os sinais. Mas, um animal peito, se ele for vacinado no meio dessa vacinação do rebanho, não vai ter eficiência mesmo, Não, porque a vacina é como se tivesse um antígeno viral, a vacina é reconhecida como algo comum, não vai ser, não vai, a vacina, ela vai perder o seu fator antigênico. Então, é só, há um cachorro e ele vai ser morrendo pela doença? Sim, exatamente, exatamente. Identificar, só se você fizer, por exemplo, esse animal vai apresentar sinal clínico, mas pegar, fazer um diagnóstico direto com o PCR, porque o vírus é eliminado com secreção, mesmo um animal peito apresentando sinal clínico, é eliminado pela saliva, eliminado pela urina, pelas fezes, por aí em diante. Só que você vai fazer um PCR do rebanho todo, primeiro que não é acessível, você não tem em qualquer esquina, né? É caro, você tem que submeter o espécimo em condições refrigeradas a ponto de chegar viável para fazer extração, material genético, todo o protocolo da RT-PCR. Não é custo-benefício. que não tem condição de fazer todo esse corpo vacinal de vacinação que não fica caro. Sim, esse é o problema, esse é o problema. Se tivesse uma chance de identificar de corpo vacinal de corfecção natural, pronto, seria a coisa mais fácil. A coisa que ele faz hoje em dia é mais quanto a dose, né? É, é que é o problema. Vacina é mais cara. Eu não lembro se é a dose, mas eu acho que é na faixa, acho que, não sei se é de 25 reais, acho que é a dose, eu acho que é, é caro. O frasco acho que é de 20 doses que vem. De 25 ml. 5 ml, se eu não me engano, a dose. Tá? Então aqui, gente, identificar o PI determina sucesso no controle da doença, como também até na erradicação da doença, no rebanho. Você pode muitas vezes estabelecer um rebanho sorologicamente negativo com títulos baixos ou praticamente nulo de anticorpo, caso você tenha sucesso no controle. Então, geralmente, empregando a vacinação frequente dos animais, tanto que entram, como os animais produzidos, os animais ali do rebanho, a médio, curto, médio prazo, você estabelece uma proteção desse rebanho e, consequentemente, você não vai ter que apresentar problemas reprodutivos contra, com relação ao ABVD. Tá? Então, espera-se que você tenha aí, uma, né, a sorologia sempre vai estar em alta, mas em decorrência de anticorpo vacinal. Tá? Então, é uma proteção. Então, a vacinação, ela é praticamente aí, se não for a principal, né, estratégia aí de controle e erradicação da doença numa propriedade. Tá ok? Dúvidas em relação a isso? Sem dúvidas. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti